Marcos e Fernando Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Com o chão topado, locado de piriguete Trabalhava o dia inteiro pra ganhar um salário por mês E no final eu tinha que pagar pensão pra três Meu celular não para agora, mulherada atrás de mim Já foi tempo que eu fui quebrado Agora eu sou o playboyzinho Já foi tempo que eu andava Pão de chevette, agora eu tô de caminhonete Aro 20, banco de couro, berbaixada Tá só o olho Com o chão topado, locado de piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Com o chão topado, locado de piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Com o chão topado, locado de piriguete Marcos e Fernando De piriguete Com o Marcos e Fernando, locado de piriguete Já foi tempo que eu andava Já foi tempo que eu andava De chevette, agora eu tô de caminhonete Aro 20, banco de couro, berbaixada Tá só o olho Com o chão topado, locado de piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Com o chão topado, locado de piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Com o chão topado, locado de piriguete Trabalhava o dia inteiro pra ganhar um salário por mês E no final eu tinha que pagar pensão pra três Meu celular no bar agora, mulherada atrás de mim Já foi tempo que eu fui quebrado Agora eu sou o playboy E já foi tempo que eu andava De chevette, agora eu tô de caminhonete Aro 20, banco de couro, berbaixada Tá só o olho Com o chão topado, locado de piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Com o chão topado, locado de piriguete Piriguete, piripiri, piripiri De piriguete Com o chão topado, locado de piriguete Arrepi, piriguete Arrepi, piriguete Arrepi, piriguete Arrepi, piriguete Arrepi, piriguete O que é isso?